Atenção, notícia da madrugada, motorista capota carro de luxo ao disputar um racha. Fica vendo como o carro ficou. Rafael Machado, o nosso gaúcho, chega das manhãs. Bom dia. Bom dia, peruca. Olha, esse motorista estava provavelmente em alta velocidade da BMW, porque foi muito rápido ali, ele foi dobrar ali na esquina e capotou, só parou quando bateu no muro. O airbag do carro chegou a ser acionado e a gente está no local aqui para onde o motorista e o passageiro que estava com ele foram levados aqui, conduzidos pelos policiais até a delegacia. Nesse momento, os policiais estão ainda apurando todas as informações. O que a gente sabe até agora é que essa BMW não era do motorista que estava dirigindo a BMW na hora do acidente. Então, ele já está em contato com o motorista, o dono do carro, na verdade, ele vai ser trazido agora aqui para a delegacia também para saber o que aconteceu. Mas esses dois homens, o motorista e o passageiro, estão nesse momento aqui na delegacia. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão apurando a informação agora para saber. Mas a primeira informação que a gente recebeu é que eles estavam realmente disputando um racha e tinha também um outro carro envolvido nesse racha, nessa disputa de racha, que a polícia não conseguiu identificar ainda que carro é esse. Mas tudo está sendo apurado e levantado agora aqui na delegacia. Viu, peruca? Rafa, levanta para mim daqui a pouco que eu volto contigo para falar com relação a esses dois rapazes que estavam com esse carro. Quem são esses homens? São parentes, amigos? Onde que eles pegaram esse carro? O motorista tinha consciência, não tinha consciência dessa história? Já, já você volta para poder responder essas perguntas para a gente. Atenção!